Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Pesquisadores da Embrapa e de instituições da América Latina e do Caribe poderão atuar de maneira mais próxima na busca de soluções para a agricultura de seus países, graças a uma iniciativa inovadora de troca de experiências e conhecimentos. É sobre esse assunto que eu converso agora com Francisco Heftschneider, assessor da presidência da Embrapa. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Bom, explique para a gente de que forma essa troca de experiências pode ajudar a enriquecer a agricultura do Brasil e também dos países aqui da América Latina e Caribe. Perfeitamente. Essa é uma metodologia inovadora de interação entre pesquisadores de diversos países com pesquisadores do Brasil, iniciando com os pesquisadores da Embrapa. Nós tivemos a oportunidade de lançar uma plataforma semelhante envolvendo os diversos países africanos e os nossos centros de pesquisa aqui da Embrapa. Essa plataforma foi bem-sucedida nas suas atividades iniciais. Hoje nós temos um conjunto interessante de dez projetos sendo implementados em diversos países da África. E naquele momento, quando a discussão e o lançamento dessa atividade, que teve um forte apoio do presidente Lula, decidiu-se que a segunda fase seria esta plataforma de inovação agrícola, mas olhando para os nossos vizinhos mais próximos, os países da América Latina e do Caribe. Bom, o que o Brasil tem em comum, a agricultura do Brasil tem em comum com a agricultura aqui dos outros países da América Latina e Caribe? São vários os aspectos, na verdade, que fazem com que o Brasil possa participar de uma maneira eficiente nessa troca de informação com os países da América Latina. Não só pelas questões das grandes áreas, dos grandes biomas que nós compartilhamos, a Amazônia é um dos melhores exemplos, mas também pela experiência que nós temos em áreas semiáridas, com uma produção intensiva, por exemplo, de frutas, como na região de Petrolina, Juazeiro. Nós temos experiência em áreas frias no sul do país, com produção de uvas, vinhos e sucos e assim por diante. Então, existe uma possibilidade de interação e certamente se reconhece que o desenvolvimento agrícola brasileiro é algo que pode, deve ser compartido para o desenvolvimento dos nossos países vizinhos também. Todos desenvolvidos, todos ganham. Com certeza. Agora, essas pesquisas devem começar só após o lançamento da plataforma ou já tem alguma área sendo estudada, as pesquisas já estão sendo iniciadas? Bom, na verdade, a Embrapa e as outras instituições brasileiras têm um forte histórico de cooperação com as outras instituições da América Latina e do Caribe. Então, não é, nesse sentido, uma novidade. São grandes os trabalhos, são programas substantivos, por exemplo, entre Brasil e Argentina, em biotecnologia, em diversas áreas. A parte da Bacia Amazônica e assim por diante. O que talvez seja inovador e o elemento adicional que se traz nessa plataforma de inovação entre a América Latina e o Caribe e o Brasil é a possibilidade de se parear indivíduos em temas pré-determinados pelos próprios países, como sendo temas prioritários para o desenvolvimento agrícola. E isso com um financiamento que vai diretamente para gerenciamento por parte do pesquisador. Essa plataforma da América Latina, Caribe e Brasil, ela conta hoje com um número grande de instituições, tanto nacionais como internacionais, que a apoiam. Quer dizer, além do próprio Ministério da Agricultura, através da Embrapa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, o IFAD ou FIDA, o próprio ICA, Instituto Interamericano de Cooperação por Agricultura e assim por diante. Então, ela é uma plataforma porque realmente é grande o grupo de instituições nacionais e estrangeiras apoiando esse esforço que é capitaneado pela Embrapa e pelo ICA, o nosso órgão de cooperação da América Latina e Caribe. E que eixos temáticos devem ser levados em conta agora nessa plataforma com a América Latina e Caribe? São vários os eixos, desde desenvolvimento institucional até a questão, por exemplo, de melhor manejo dos nossos recursos naturais. Esses temas não estão ainda totalmente definidos. Isso faz parte desse diálogo de lançamento desta plataforma, que deverá ocorrer em outubro, em Costa Rica. Isso é parte de uma reunião ministerial capitaneada pelo ICA, que participam todos os ministros de agricultura de todos os países latino-americanos e do Caribe. E nessa oportunidade, nós poderemos ter, inclusive, indicação de áreas adicionais de interesse. Nós tivemos uma situação semelhante com relação à África, quando nós tivemos mais de 36 ministros de agricultura participando dessa discussão. e uma área temática que não havia sido incluída, passou a ser incluída pelo grande interesse. E isso era, particularmente, a questão de desenvolvimento institucional dessas instituições públicas africanas. Certo. Então, falando um pouquinho da África, que experiências bem-sucedidas o senhor pode destacar para a gente em relação a essa plataforma? As experiências, como eu mencionei, ainda estão numa fase inicial, mas nós temos resultados excelentes. não só em termos de capacitação, por exemplo, de pesquisadores africanos aqui no Brasil, como também a troca de germoplasma, a troca de materiais interessantes do Brasil, desenvolvidos aqui para o Brasil, que podem ser adaptados lá. E sistemas de produção, enfim, uma série de outros elementos. O que talvez seja interessante também mencionar é que, através dessa plataforma, que é uma plataforma de cooperação entre pesquisadores, entre aqueles que trabalham com pesquisa e desenvolvimento da agricultura, visando a pequena produção, a pequena propriedade, esse programa não é um programa que visa exclusivamente o grande agronegócio, de maneira alguma. Ele visa o desenvolvimento da agricultura, que é composta por todos esses distintos setores, e há um foco específico nesse setor de, vamos dizer, agricultura familiar, que é a terminologia mais empregada aqui no país. Mas, ele serve também como uma abertura para o próprio setor privado brasileiro, pelos equipamentos que são utilizados, pelas variedades, pelas cultivares que são utilizadas de plantas e assim por diante. Então, há uma integração interessante, uma abertura interessante para também o setor privado do nosso país. Agora, nessa troca de experiências, o senhor diria que o Brasil tem mais a ensinar ou mais a aprender? Olha, eu gostaria de ver todas essas nossas interações como sendo efetivamente interações onde ambos ganham igualmente. Eu não conheço nenhuma interação técnico-científica onde exista ganho unilateral. Sempre há um ganho de ambas as partes. Certamente, o nosso intuito dentro da política de governo é apoiar o desenvolvimento desse país. Então, é possível que eles se beneficiem mais do que o Brasil em termos de tecnologias, metodologias, produtos, etc., para o desenvolvimento de sua agricultura. Mas, certamente, o Brasil tem também um grande ganho de experiência internacional, de materiais, de testes de seus materiais e assim por diante. Agora, vamos falar um pouco dos recursos financeiros. Qual vai ser a quantia aplicada, qual foi a quantia aplicada para a África e agora para essa nova plataforma? Pois não. Para a plataforma África Brasil, e quem tiver interesse, esse é o www.africa-brasil.org. www.africa-brasil.org Toda a informação está disponível, os projetos, detalhamento dos projetos, locais e assim por diante. Mas, respondendo, Carol, especificamente à sua pergunta, nós iniciamos com uma contribuição de todos os membros dessa plataforma em torno de 3 milhões de dólares na África. Nós estamos começando, eu diria, bastante bem para essa plataforma da América Latina, Caribe e Brasil. E, nesse início, os compromissos que nós temos são chegando a praticamente 2 milhões de dólares. E ainda nem lançamos. Lançamento oficial em outubro. Então, nós esperamos, na verdade, talvez passar esse nível inicial da plataforma África Brasil. Bom, aí todos os países da América Latina e do Caribe vão ser convidados. Não necessariamente todos vão participar, é isso? Perfeitamente. Todos são convidados. O processo, ele é um processo competitivo, onde se, primeiro, apresenta essa oportunidade, essa oportunidade de parear os pesquisadores da América Latina e do Caribe, juntamente com os pesquisadores brasileiros, da Embrapa. Eles desenvolvem uma pré-proposta. Tudo é feito online, com custo zero, praticamente. Essa pré-proposta é avaliada por um comitê. As melhores são convidadas para que se desenvolvam propostas completas. Essas propostas completas é que são avaliadas, julgadas, e, se encontradas meritórias, recebem o financiamento. E a partir de quanto tempo que os resultados podem começar a ser vistos, já? Olha, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque, se você pensa em termos de capacitação dos indivíduos, dos técnicos, dos pesquisadores, etc., da América Latina e do Caribe, esse benefício é imediato, já que eles podem, de imediato, transmitir esses conhecimentos que foram ganhos. Existe um segundo conjunto, eu diria, de impacto a médio prazo, que envolve, principalmente, por exemplo, novas variedades que são introduzidas, novas metodologias, novas técnicas, como o plantio direto. O Brasil é um líder de plantio direto no mundo, com mais de 20 milhões de hectares. Há 40 anos atrás, nós praticamente não tínhamos nada. E assim por diante. E há, obviamente, o impacto que mais nos interessa, que é o impacto de longo prazo, que é o desenvolvimento. Bom, o senhor disse que, na ocasião do lançamento da plataforma na África, já estavam pensando na América Latina e Caribe. E agora, no lançamento dessa plataforma, já há previsão de novas parcerias pelo mundo? As parcerias das instituições brasileiras de ciência e tecnologia, das instituições de pesquisa agropecuária, são muitas. E envolvem parcerias na China, na Índia, com o Japão, tradicional, parceiro do Brasil e da própria Embrapa, e assim por diante. Eu acho que o foco principal nosso, certamente, é na questão de desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. E, portanto, é natural que esse foco seja na África e em áreas específicas da América Latina. Nós temos outros mecanismos de interação, de colaboração, com países cientificamente mais avançados. Nós temos outros mecanismos para países do mesmo nível e para países com os quais nós pensamos podemos trabalhar em conjunto para benefício deles. Então, nós podemos dizer que a bioeconomia é uma tendência forte daqui para frente. Eu não tenho dúvida que a agricultura, como parte desse grande bio, e que é um grande sustentáculo desse país e de tantos outros países, é algo multifacetado que tem um impacto na nossa vida, não só na cesta básica, que tem diminuído o preço nos últimos muitos anos, mas na nossa vida do dia a dia e terá um impacto ainda maior como uma fábrica de novos produtos e tantas outras coisas que vêm surgindo como resultado desse grande investimento da agricultura, da agricultura brasileira e do excelente empreendedorismo dos nossos produtores, que é louvável, obviamente. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com Francisco Red Schneider, ele é assessor da presidência da Embrapa e nos falou um pouco mais sobre a iniciativa inovadora de troca de experiências entre a Embrapa e instituições da América Latina e do Caribe na busca de soluções para a agricultura de seus países. Para mais informações, acesse o site www.embrapa.br. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br. Obrigada pela companhia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.